E aí tropa, beleza? Tô aqui novamente trazendo novidades pra vocês e nesse vídeo aqui rapaziada Vou falar alguns pacotes aí que vai chegar em breve no Free Fire, provavelmente aí na loja misteriosa Vou falar também rapaziada sobre algumas novidades do servidor avançado, vou explicar pra vocês algumas coisas E muito mais tropa, então fica até o final porque só tem notícia massa E quem é novato no canal tropa, vai se inscrevendo aí, deixando o like no vídeo e ativando o sininho pra receber as notificações E vamos aí para a novidade do dia galerinha Bom rapaziada, esse pacote aqui saqueadora e também rapaziada a skin masculina saqueador pode estar chegando aí em breve no Free Fire É uma skin muito massa tropa e provavelmente vai chegar aí na loja misteriosa de agosto É tão cogitando essa informação, porém não é 100% confirmada, beleza? E assim que tiver essa notícia confirmada, vou trazer aqui pra vocês tropa Bom rapaziada, outro pacote aí que tá chegando em breve no Free Fire, muito massa É o pacote Cronos tropa e provavelmente aí seja o novo Diamante Royale que tá chegando no Free Fire Tão falando que essa skin aí foi baseada na mitologia grega né, devido ao nome Cronos E só resta a gente esperar por mais informação rapaziada E assim que chegar, essa notícia também vou aqui trazer para o canal Então vai se inscrevendo aí tropa Bom tropinha, várias pessoas vieram me perguntar né, algumas informações a respeito do novo personagem que tá chegando E vou estar respondendo pra vocês Bom, a habilidade do personagem Lukeita chama-se Goleada E ele irá aí ganhar vida de HP máxima a cada bate na partida E no nível 6 rapaziada, a habilidade dele vai chegar aí a 235 de vida de HP E várias pessoas vieram me perguntar se o personagem sofre dano É, se sofrer dano né, vai diminuir esses pontos Tipo assim rapaziada, se ele conseguir 235 Se ele sofrer dano vai diminuir esses 235 de HP Então vou estar respondendo pra vocês agora Não tropa, mesmo que o personagem sofra dano A vida máxima continua Não retorna para o padrão que é de 200 de HP Basta utilizar aí um kit médico E sua vida de HP aí estará de volta ao máximo É, o HP que ele conseguiu tropa Tipo assim, se você tá com 215 de HP Com certeza quando você sofrer dano vai diminuir os pontos né, de HP Porém, não vai voltar para o padrão que é 200 Vai persistir aonde você parou E só resta você aí, é, relar um kit médico Que você vai conseguir, é, voltar para o que você conseguiu Então habilidade muito apelona Deixa nos comentários aí rapaziada, o que você achou Dessa habilidade do novo personagem Luqueta tropa Bom rapaziada, como vocês sabem né A habilidade do Pet Pigui é muito apelona Ele vai produzir aí granada de gelo a cada segundo Então rapaziada, a habilidade dele é muito interessante Creo que vai agradar vocês rapaziada Bom rapaziada, no modo contra squad né Agora vai ter um novo hit que é a injeção Na qual você se aplica em você mesmo E vai auto reviver E ainda continua aí com 100 pontos de HP Tropa, então esse novo hit aí é muito apelão Tropa E na próxima atualização rapaziada Vai ter o despertador Hayato Ele se chama, é, chama azul E a habilidade dele aí rapaziada Que vai reduzir o dano frontal Ou seja, quando você sofrer um dano de frente Vai reduzir tropa Então habilidade aí muito interessante Do, do Hayato né tropa Bom tropinha, vou mostrar para vocês agora As regiões do Bermuda 2.0 né Do mapa Bermuda Que está chegando E vai ser somente no modo contra squad né Até o momento E a primeira região aí rapaziada É uma represa né E substitui exatamente a região Que já existia uma represa no mapa Bermuda Né É, vocês sabem onde fica essa represa Lá perto do, do Bilmazak Então essa é a primeira região tropa Que, que está no mapa Bermuda 2.0 Então vamos para a segunda região tropa Essa aqui rapaziada É a segunda região É a Yagami né Ela é formada aí por um conjunto de 10 construções É uma região aí muito linda rapaziada Com árvore e com muitas casas E está aí no mapa Bermuda 2.0 tropa Bom rapaziada Isso aqui é a terceira região Parecido com o mapa de favela tropa É lá na, na antiga região Que é de, não village né Lá perto de Croctal Então é a região aí Que tem poucas casas e tal Mas é muito massa rapaziada Essa região eu gostei Na hora que eu estava jogando lá É, e vamos aí para a última região Do mapa Bermuda 2.0 Bom tropinha Isso aqui é a quarta região né Se chama aí Academia E ela é formada aí por dois casarões Né E Deixe nos comentários aí rapaziada O que você achou dessas regiões Se gostou do mapa Bermuda 2.0 agora Então deixe nos comentários Que eu vou estar respondendo todos Beleza? Bom rapaziada E também teve uma mudança aí No quando você termina a partida No contra squad E também no boiar Então achei muito interessante rapaziada Essa nova atualização E essas eram as informações Que eu queria trazer para vocês né Tem várias informações rapaziada Como você pode perceber O novo lobby E muito mais informações né E Creio que vocês já estão sabendo E eu trouxe aqui Só algumas principais Algumas dúvidas Que as pessoas estavam tendo Então É quem não é inscrito no canal Rapaziada Vai se inscrevendo aí Deixando um like no vídeo Por mim vai ajudar demais Então tamo junto É nóis E tchau tchau E tchau